A Faculdade de Tecnologia de Sorocaba participou nesse fim de semana do Global Game Jam, o maior evento de criação de jogos do mundo que também rola em diversos países e desafia estudantes e profissionais de desenvolvimento de jogos digitais. Detalhe, isso em 48 horas. A maratona começou na sexta-feira e terminou domingo. E o legal é que depois da maratona, os jogos ficam disponíveis para download no site do evento, de graça. Quando a gente pensa em maratona, imagina logo todo mundo correndo, né? Pois é, então te convido para conhecer maratonistas que tem que ficar aí paradinhos. O que corre são as mãos e as ideias para terminar um projeto em dois dias. E dessas 48 horas de maratona, 40 foram em frente ao computador. Desenha, apaga, redimensiona, corrige. No olhar dos participantes, é possível ver a dedicação em cada detalhe da criação desses jogos. O desafio começou na sexta-feira. Os participantes só souberam o tema do jogo minutos antes. Ondas. Aí se abre um leque de possibilidades, né? Pensa a adrenalina desse pessoal. Lousas rabiscadas, ideias no papel, ou melhor, na tela. Nos computadores, eles finalizam um projeto que precisou vencer o sono e o tempo. E para não deixar o cansaço tomar conta do pessoal, o professor Rafael, que também é participante, tem uma estratégia. Pede pizza, a galera fica animada, então bota um som ali na TV, tem um videogame, então... Acredito realmente que isso funcione, porque essa turma está cansada, mas não para. Douglas trabalha no Laboratório de Inovação de Games da faculdade e não pensou duas vezes para participar na maratona. No jogo criado pelo grupo, Salmon Surf, ele foi o responsável pelo cenário. Na versão dele... Teve um apelo 2D, misturado com 3D, que é o famoso 2D 2.5D, né? Daí a gente juntou as skills dos designers, um pouco do 3D, e ficou esse resultado legal aí. Na versão traduzida... A diversão é o primeiro lugar, o jogo fica atraente para criança, adulto, para qualquer faixa etária. O cansaço é só um detalhe para eles. O que interessa mesmo é terminar o projeto no prazo. Mais que um desafio, uma obrigação para esses apaixonados por jogos. O Douglas conseguiu finalizar a parte dele. Olha só o resultado. O peixe surfa nas ondas e ganha mais pontos quem mantiver o peixinho mais tempo no ar. Rafael explica que direcionaram a criação para algo mais simples, mas ideias não faltaram. A gente vê jogos que fazem grande sucesso são ideias simples, né? Então, só que elas são bem executadas. Então, como que a gente tenta até passar para o pessoal para se organizar e fazer o jogo de uma forma melhor, né? A gente faz um brainstorming rápido ali para fazer uma concepção da ideia do jogo, que seja cinco minutos para a gente pensar qual que é a ideia do jogo. Pensando nessa ideia do jogo, a gente passa a fazer a construção de como vai ser esse jogo, como vai ser a fase do jogo, né? E aí, a partir disso, a gente já começa a botar a mão na massa mesmo para fazer a produção do jogo. Na sala ao lado, dois grupos ainda finalizam. Esse criou um soco com o poder de destruição. Essa é a onda. As experiências aqui se misturam. O Estevam faz engenharia de computação e acredita que esse desafio vai somar, e muito, na vida profissional dele. Por mais que eu possa mostrar para uma empresa lá que não trabalha com jogos, com certeza eles devem pensar, pô, esses caras aí trabalharam, tipo, vindo 48 horas, né? Esse é um dos impulsos para essa galera. Saber que após terminado, o jogo que foi criado vai ser hospedado no site do evento e qualquer pessoa no mundo pode acessar e jogar. Legal, né? Mas espera aí que ainda não acabou, não. A Gabriela está no grupo do jogo que optou por mais dificuldades e problemas a serem resolvidos. A onda que escolheram foi a do poder de Poseidon contra Zeus. Uma briga que vai de força do mar a poderosos raios. O toque feminino aqui deu lugar à força. Poseidon, ele leva um tsunami para atacar o Olimpo. Então, você tem que diminuir essa onda, você tem que cada vez ir diminuindo essa onda. Mas quanto mais poder Poseidon consegue, mais ele consegue alagar o Olimpo. Parar por aqui só para dois motivos. Jogar para dar uma relaxada ou assistir o que os outros participantes estão fazendo em outras cidades e países. Esse pessoal é de Curitiba, a segunda maior sede do evento do mundo. E eles prestam atenção e, claro, se divertem também. Mesmo com toda essa tensão que envolve um projeto tão desafiador como esse, principalmente por causa do tempo, a ordem aqui é se divertir. E eles não desobedeceram, não. Criaram uma quinta pessoa nos grupos, olha outro ali. É assim que eles vão enfrentando as horas de sono. Com inteligência, reverência, bom humor e, claro, muita criatividade. Gostou? Então vai lá no site do evento para conferir os jogos da galera de Sorocaba e também dos outros participantes de diversos lugares do mundo. Endereço é esse aí que aparece na sua tela. E aí